Seis horas e cinquenta minutos, vamos para hoje para Braga, em Portugal. O repórter Guilherme Oliveira continua acompanhando a missão internacional da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos com o Fórum de Integração Brasil-Europa. Bom dia, Guilherme. Fala, Silvânia. Tudo bem? Ótimo dia para você aí no Brasil, para quem está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes. Hoje eu falo de Braga, aqui em Portugal. São quatro horas à frente do horário brasileiro e a gente está acompanhando, desde o início da semana, diversas políticas públicas das cidades aqui de Portugal. Hoje, aqui em Braga, a gente vai acompanhar uma inovação, a cidade que investe em tecnologia, também startups. A gente vai entender um pouco como a Prefeitura em Portugal, é conhecida como a Câmara Municipal, trabalha nessa questão. Hoje, Silvânia, a gente vai conversar com o prefeito Donatinho de Santa Bárbara do Tugur, uma cidade em Minas Gerais, mas o prefeito também é responsável por um consórcio de 50 cidades mineiras, ou seja, é muita responsabilidade. O prefeito está aqui nessa missão internacional da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos com o Fórum de Integração Brasil-Europa. Prefeito, muito bom dia, tudo bem? Lembro, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com todos os ouvintes da Rádio Moderantes, com a qual eu mando um abraço a todos os ouvintes de Minas Gerais e de todo o Brasil. Prefeito, entre as políticas públicas que a gente acompanhou aqui, uma chama tem destaque, principalmente porque o senhor responde ali por um consórcio de diversas cidades mineiras, que é a política de resíduos sólidos. Oito cidades portuguesas trabalham junto nessa política pública de resíduos sólidos para evitar o descarte regular de lixo, também lixões, os lixões praticamente acabaram aqui nessas cidades portuguesas em razão dessa política pública, dessa união. Então, eu queria que o senhor falasse dessa união de cidades portuguesas e por que não dessa união também de cidades brasileiras, já que o senhor responde por 50 cidades mineiras. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse aprendizado aqui em Portugal que o senhor pode levar para essas cidades de Minas Gerais. Sem dúvida, essa agenda foi riquíssima, trouxe para nós uma experiência fantástica e o know-how com certeza nós estamos levando. É uma coisa que nós temos que trabalhar com todos os municípios, não só os municípios ali que fazem parte dos consórcios e associações do qual eu estou presidente, que somos mais de 50 municípios, contando com o meu, e 800 mil habitantes. O que ocorre é o seguinte, nós temos uma deficiência muito grande na questão do próprio recolhimento dos resíduos sólidos. Nós não temos, nós infelizmente não temos, na maioria dos lugares, aquela dinâmica de separar, de fazer uma coleta mais seletiva, e isso acaba atrapalhando. E nós temos, infelizmente, ainda aquele procedimento antigo, que é levar para terros sanitários, algo do tipo, que não é o que o meio ambiente necessita. Nós estamos vendo aí várias situações, tragédias acontecendo, mundo afora, em especial no Brasil. Mando um abraço, minha solidariedade, novamente, ao governador Eduardo Leite e todos os municípios, prefeitos, a Paula Mascarenha de Pelotas, muito amiga, que estão sofrendo com as situações das chuvas, e são situações que, com certeza, devem, né, em conta com o meio ambiente. Ou seja, a nossa atitude com o meio ambiente é muito defasada. E aqui nós aprendemos que tudo é possível ser feito, de uma forma onde a gente vai diminuir os efeitos de gases, e os efeitos atmosféricos, tudo que é feito aqui, nós poderíamos implantar no Brasil. Mas falta uma questão cultural de nós estarmos, nós como cidadãos como um todo, não apenas nós dirigentes municipais, ou dirigentes de secretarias dos municípios, ou do governo do estado, ou do governo federal, fazemos com que o nosso dever de casa realmente esteja ali apto para poder desenvolver esses projetos, que são fundamentais, que, de alguma forma, iria e vão fazer com que nós tenhamos menos efeitos na questão do meio ambiente. Mas nós sabemos que é um projeto muito longo, mas que tem, sim, projetos e processos que já estão iniciados, mas que, se, infelizmente, não tiver um aceleramento nessas questões, nós aí teremos muita deficiência e os efeitos vão ser catastróficos. É isso, prefeito. Queria agradecer a participação do senhor. Já devolvo ao estúdio, Silvane, e só aqui para a gente ter uma ideia, as câmaras municipais, que são as prefeituras, além de acabarem com os lixões, estão aproveitando os gases que saem do solo para fazer energia, inclusive, para a população dessas localidades. Ou seja, dá, sim, para acabar com o descarte irregular de lixo e levar, então, o ponto positivo até de levar energia à população após esse trabalho, após essa política pública. A qualquer momento, Silvane, a gente volta na programação aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Guilherme Oliveira, diretamente de Portugal, 6h55.